O policial está recebendo a informação O policial está pegando a informação com ele O policial está batendo nessa casa Aqui são denúncias Os policial estão entrando Os policial estão entrando nessa residência Os policial estão entrando nessa residência Os policial estão entrando A residência é bastante escura Os policial estão entrando A iluminação Para colocar o banho distante Para não cair no buraco Ventei na terra Ventei na água Acharam aí? Já acharam para cá Voltando para cá de novo Atenção para não cair Senão fica em uma casa Muito difícil acesso Olha só Cadê o vagabundo? Cadê o vagabundo? Cadê o vagabundo? Cadê o vagabundo? Procurando Procurando Isso aqui é o reflexo da denúncia de 181 A polícia militar incansavelmente Ela vem verificando E nós encontramos aqui Dentro de uma área dessa que é difícil Mas os policiais aqui Vingou de novo Vingou de novo Vingou de novo Ou seja, ele deixa espalhado por dentro da residência Em vários pontos E nós conseguimos encontrar aqui Nós vamos conduzi-lo aqui para Para a especializada Para a delegacia da área Provavelmente para Sacramento Para os procedimentos aqui Agora o capitão Pereira Já está algemando Está algemando ele Mas aqui ó Tudo espalhado pela rede É capitão Sempre falando que não tem Não tem Mas eu ponho muitas denúncias Bora! O material que foi encontrado lá na frente É um material que ele está todo já embalado Em papel alumínio Ou seja Ele já foi destrinchado Já foi separado E o O mediante já está vendendo no local Esse material aqui Fatalmente ele ainda ia preparar Vou botar aqui Com a lanterna Não tem lanterna Não tem Não tem É um material que ele Ainda vai Ainda vai fazer O embalo Ainda vai botar o papel alumínio Ainda vai preparar para a distribuição Capitão Vocês receberam várias denúncias Né capitão? A população de bem Não aguenta mais essa sacanagem Tem várias denúncias Várias denúncias do local Várias denúncias de tráfico de tropecentes A polícia militar Ela vai continuar Perturbando esses vagabundos aqui Para ver se a gente dá um Um sossego para a sociedade Porque onde tem o tráfico Tem o roubo Tem a promiscuidade Tem a prostituição Tem tudo quanto é desgraça Foi primeiramente Da abordagem Ele foi abordado com uma grande quantidade de dinheiro Que foi suspeito Depois Feitas as buscas Ele continuou negando Na parte da frente da casa Foi encontrado vários limãozinhos de maconha Já embalado em papel alumínio E por terceiro Aqui na retaguarda do imóvel Foi encontrado mais essa quantidade de maconha Que o elemento Deve estar preparando Para poder Mais tarde Embalar em papel alumínio E vender para as pessoas Para os usuários Como é teu nome? Não tenho não Só sei que Só sei que eu respondo Meu bagulho agora Não, mas Eu não quero saber Que tu responde bagulho Eu tenho um nome só Não tenho nada de declarar não Não tenho minha advogada Só na vida minha advogada Tô advogado? Há quanto tempo já me disse esse negócio Essa droga mano? Não tô vendendo nada Só do meu uso Que eu tenho aí Tu ia usar toda essa droga hoje? Olha aqui Ele não quer falar nada Tá se revapando com policiais Já tá algemado Eu falo que é mesmo Que é mesmo O acusado diz que não trafica Você viu a residência onde o cidadão mora Um cidadão que mora numa residência dessa O cidadão diz que não trafica Foi encontrado quantidade de entorpecentes com o mesmo E ele diz que não trafica Aí você vai verificar o bolso do elemento No bolso do elemento tem Aqui ó Dinheiro miúdo de tráfico 90, 110, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 185, 191, 195, 199, 201, 209 reais em dinheiro trocado Um saco de limãozinho e mais uma grande quantidade de entorpecentes que diz que ele trafica E vocês já tem denúncias né capitão Vocês tinham várias denúncias Vocês vieram aí encontrar toda essa droga É graças às denúncias a gente vai averiguando aí Todas as denúncias que a comunidade passar a gente vai averiguar Continue Vá